Eu gostaria de falar um pouquinho o seguinte também, Nanda. Se nós pararmos nessas dificuldades que tem pelo caminho, nós nunca chegaremos, nós nunca saberemos o que tem lá no final do arco-íris, né? Por exemplo, Nanda, conta um pouquinho pra nós se você já imaginava essas oportunidades que você está tendo hoje no dia que você ficava sentada lá enquanto estudava japonês. Mas nem imaginava. No primeiro dia, tudo novidade e tal, você está ali aprendendo. No segundo dia, a segunda semana, acho que foi quando eu comecei a pensar o que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, eu estou sentada numa sala de aula, estou boiando porque eu não sabia nada. E era, tipo, das nove da manhã às três da tarde. Então, assim, era uma carga horária bem longa. E, assim, será que eu vou dar conta? Será que é realmente isso que eu estava querendo? Então, eu não imaginava que eu estava ali e eu sou uma pessoa persistente. Falei, não, agora eu vou até o final. E aí, foi indo, passando. E comecei a ver um pouquinho mais. Sabe quando está assim, você vai abrindo um pouquinho. E aí, mas mesmo depois que eu saí da escola, que eu já tinha um nível, que eu já tinha o Nihongo Norokshiken, já um nível avançado, eu não tinha noção. Não tinha noção como que isso transformaria a minha vida. Uau! Que legal, que legal. Então, isso também é importante. Isso anda junto com a arquitetura da inevitabilidade. Nós chamamos isso de benefícios profundos psicológicos. Então, ao invés de olhar para a dificuldade, do porquê eu não consigo, nós pensarmos também quais benefícios eu terei. Isso acaba estimulando nossa mente, nosso corpo a querer fazer. Apesar das dificuldades. Apesar dos problemas. Apesar de não ter as habilidades. Apesar de parecer tão difícil para nós. Então, nós também temos que procurar os nossos próprios benefícios. E aí, eu levo essa pergunta para cada pessoa. O que você ganha se você aprender o idioma japonês? O que você ganha se você conseguir realizar esse esforço? O que você ganha se, por exemplo, assistir uma das aulas da Nanda? E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma